E a morte de Maguito Vilela afeta também o esporte em Goiás. Evandro Gomes. A morte do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, deixa uma grande lacuna no esporte em Goiás. Quer como jogador que ele foi nos tempos do futebol amador lá em Jatai, chegou a jogar profissional também na Jataiense, quer como incentivador do esporte, quando governador, quando prefeito de Aparecida alavancou a equipe da Aparecidência, ajudas inestimáveis à equipe da Jataiense e ao futebol de Goiás de uma forma geral quando ele era governador do estado. Perde o esporte, um desportista autêntico, um homem que gostava de estar presente nos grandes eventos esportivos aqui em Goiás e teve uma participação decisiva no crescimento do esporte dele como político, como homem que amava esse esporte. Bom, a gente vai ver então o que os times de futebol aqui da capital manifestaram pesar, eles publicaram em suas redes sociais, vamos ver então, vamos acompanhar aqui esse post aqui do Goiás Esporte Clube. Hoje o céu amanheceu com mais uma estrela de cor esmeralda, não faltou luta, entrega e dedicação, não faltou força, oração e união. Perdemos um guerreiro de coração puro, sua amizade, seu carinho e amor vão fazer muita falta, que Deus conforte toda a família. Essa é a homenagem então do Goiás Esporte Clube, Maguito que era torcedor do clube esmeraldino. A gente tem também imagens do post, do anoto oficial divulgada pelo Vila Nova. A gente tem essa imagem aí para colocar, não, a gente vai entrar com o post do Dragão então agora, né, o Adson Batista publicou, com profunda tristeza perdemos um grande líder desportista e amigo, Maguito Vilela. Uma perda irreparável para o povo goiano em todos os sentidos. Foi corajoso e forte, lutando muito pela vida, mas infelizmente essa doença maldita leva mais um grande nome da história goiana. Está o registro então do Atlético Goianiense sobre o falecimento de Maguito Vilela. Agora sim, né, o post, a nota oficial divulgada pelo Vila Nova em suas redes sociais. O Vila Nova Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Maguito Vilela, prefeito de Goiânia, em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19. A gente tem também imagens do Atlético, do Clube Aparicidense, do Atlético Aparicidense, para colocar que Maguito era prefeito de honra de lá e Maguito, como foi prefeito de Aparecida de Goiânia, por dois mandatos, ele é prefeito, ele é o presidente de honra da Aparecidense. Tá certo.